E aí seus mágicos, como é que cês tão? Tá tudo bonzão, tá tudo legal? Hoje nós estamos aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês com o Pedro Lucas Gol Nós estamos aqui, é porque eu tava divulgando eles em alguns vídeos aí no meu canal E fala aí uma coisa aí pros inscritos aí Se inscreve no canal, deixa o sino de notificações e deixa o like Gente, nós estamos aqui na semana, no decorrer da semana Nós vamos tá aqui fazendo alguns desafios aqui pela... como é, rapaz? É, pela Lagoa do Gado, que é muito grande mesmo, olha Nós vamos tá fazendo desafios com a participação de algumas pessoas aqui da... Daqui, tá gente? Olha aqui, ó Da participação dela, que é a Júlia Mágica e dele, que é a Samuel e daquele lá que tá lá atrás Que é o Isaac E foi isso aí, eu começo, agora vamos lá partir pros desafios Estamos aqui na semana, sempre com a Lampeira E nós estamos aqui, vamos brincar do taque aqui com todos eles aqui, olha Tem muita pessoa pra brincar do taque, não tem equipe de barreira não Eu vou tá aqui gravando tudo pra vocês Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau E aí 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 O jogo das mulheres contra as mulheres, nós já vamos né, deixa eu entrar aqui no carro primeiro. Gente, nós já estamos aqui dentro do carro, deixa eu fechar a porta. Menino, sai da porta! Vamos lá gente, nós já estamos aqui. E a tia, já não entra. A passar a casa não vai entrar. Gente, nós já estamos aqui. Gente, aqui nós já estamos todos aqui ó. Vocês são as fotos, mas a minha tia vai entrar né gente. Porque a tia, a tia, a tia tá do lado né. Porque a tia, a tia, a tia. A tia, a tia. Gente, e essa daqui também vai ser uma das trollagens da semana santa né. Que nós vamos trollar os meus dois primos né. Que eles vão ser basicamente trollados pela gente né. Que a gente vai trollar eles, tudo de boa assim né. A gente vai trollar até a gente morrer né. Que eu morri né, todo mundo vai ficar fingindo mesmo. Gente, todos eles já estão lá. Lá do quadro na sola, ele lá no ferral. Porque ontem da vida não se esquece. Eles morreram de choque. E se você já tá gostando aí da opinião de trollagem. Vai logo e deixando seu like. E se inscreve no canal. Tá gente? E vamos lá pro vídeo. A gente já posicionou aqui a câmera. Vamos vamos. Vamos. . E aí Júnior morreu. Obrigado.